Joga! Bonito! Joga! Bonito! Joga! Joga! Bonito! É a Ruth, apresenta-te aí. Olá, sou a Ruth, Ruth Costa, é o mais conhecido. Sou jogadora da Famalicão, tenho algum percurso no futebol formido, internacional, como disseste, mas o nível ainda não está aí. Ainda tenho que correr um bocadinho para chegar a esse nível. Mas eu acho que para nós já está. Para o nosso nível já está mesmo. Para fechar a temporada está todo, não é? Para fechar a temporada está todo. E dá para aparecer. Ok, pronto. Nada. Portanto, vou ver o currículo desta menina. Uh, vai-te a orar. É isso aí. Mas olha lá, começaste a falar do percurso. Conta lá o teu percurso. Quando é que começaste? Porquê que começaste? Se tiveste alguém que te influenciou a jogar futebol? Tudo. Queremos saber tudo. Tudo? Ok. Então eu vou tentar fazer um resumo, porque já são alguns anos de futebol. Mas basicamente eu comecei. Foi um acidente. Um acidente feliz, não é? Eu jogava vôleibol. Joguei durante sete anos. E depois a minha equipa deixou de ter escalão. E eu tinha de fazer uma transição para um clube. Só que na altura, com os compromissos escolares, não era fácil conciliar. E experimentei um futebol. No acaso, uma amiga minha disse-me para eu experimentar. Achou que eu tinha algum jeito. Eu não sei o que é que ela viu. Mas ela achou que eu tinha algum jeito. E foi assim que começou o futebol. Fiz um torneio de futebol, no verão. E depois fui fazer captações no Martim, que foi a minha primeira equipa. Uma equipa de Barcelos. Jogava na segunda divisão. E comecei com uma avançada. E entretanto, aconteceu um monte de coisas e tornei-me guarda-redes. Pá, acho eu guarda-redes, mais ou menos. Já, agora conta lá como é que foi o processo. Numa altura estás a ponto de avançar a fazer golos. E agora já estás cá atrás. Exato. Gols, mais ou menos. Ok. Eu tenho uma época com uma avançada. Tenho dois golos. É bom. E, André, eu não tinha jeito nenhum. Eu vinha de vôleibol. Tinha um conhecimento muito básico a nível do futebol. E, portanto, também nunca foi muita opção. Mas a nossa guarda-redes tinha 48 anos. A famosa Rosa. Já é um dinossauro do futebol. E, basicamente, nós tínhamos um torneio sub-18 da Associação de Futebol de Braga. E o treinador precisava de arranjar uma guarda-redes que se enquadrasse no escalão. E, então, andou a rodar. Várias jogadoras pela posição. E, quando chegou a minha vez, ele gostou. E foi assim que aconteceu. Foi. Que cheguei a guarda-redes. E eu, ok. Tudo bem. Ok. E, nessa altura, tinhas que idade? 16. Então, foi uma guarda-redes improvisada? Foi. Foi. Foi aquilo. Eu não sei. O homem era um visionário. Agora, eu acho que sim. Porque, realmente, eu tinha mais jeito para guarda-redes do que, propriamente, para a avançada. Não é? Tem que tirar mérito às minhas qualidades de finalização, não é? Ok, ok. Sabe que eu estou a ouvir? É, Ruth. Dois gols. Devia ser que os pontos gostam do Guia. Com o Tiago jogava. Já estou do mesmo a ver. O Tiago jogava o Guia. Eu estava lá. Estava lá paradinha. A bola vinha até comigo, batia em mim e entrava dentro da baliza. O Deus batia, mas não entrava. Ok. Então, eu vejo. Afinal, eu tenho alguma qualidade, não é? É. Aquilo era um medo. Era um medo. Mas, pronto, Rui. Olha lá. Tendo em conta, agora, o teu passado mais recente, conta lá como é que está a ser a profissionalização do futebol em Portugal. Não são todas as equipas, mas... Sim, sim. Para conhecimento geral e para quem não tem esse conhecimento, a modalidade não é profissional em Portugal, infelizmente. Mas as coisas estão a encaminhar-se nesse sentido e é bom. E cada vez mais as equipas têm que apostar porque, no fundo, as condições de trabalho é que fazem a diferença depois naquilo que é a qualidade do jogo. E, portanto, há equipas que lutam com armas desiguais e eu já estive nos dois lados. Mas, respondendo à tua questão, claro que o profissionalismo é fantástico. Eu nunca pensei que pudesse vir a experiência em Portugal. As coisas eram um salto muito rápido e eu fiquei muito feliz por ter essa oportunidade. E é como te digo, a parte do profissional tem muitas diferenças. E, claro que depois também nós, atletas, temos um salto qualitativo muito grande quando deixámos a parte do amador e passámos a ser profissionais. Exato. Porque quando acabam por investir de um lado, a qualidade acaba por também subir. E acho que é isso agora que em Portugal vai acabar por acontecer no futebol feminino. O investimento que agora é feito vai trazer melhor qualidade futebolística, como disseste. E pronto, e agora é continuar a subir. Eu acho que é isso que vai acontecer. Sim, sem dúvida. Até porque a maior parte das equipas tem condições muito precárias. Treinávamos, sei lá, eu já treinei às nove e meia da noite, em meio campo. Davam sempre prioridade aos rapazes. Já passei por vários contextos. Portanto, isso também influencia, claro. Treinávamos três vezes por semana, jogávamos ao fim de semana. Agora, treinar todos os dias, jogar ao fim de semana, ter todas as condições é completamente diferente. Então, e agora que já passaste pelo Braga e estás agora no Famalicão, quais é que são aquelas maiores diferenças que tu podes dizer, por exemplo, quando estiveste na Casa do Povo de Martim e mesmo na albergaria? Ora, basicamente tem muito a ver com recursos materiais, recursos humanos, claro que a parte depois da remuneração, as qualidades e tudo. É impossível tu fazes uma comparação, porque, por exemplo, eu quando jogava numa albergaria, tinha que sair de Barcelos, porque eu sou de Barcelos, saia às cinco e meia da tarde, chegava lá, oito e meia, começava a treinar, chegava à casa às uma e meia, dormia, quatro horas, porque depois já às oito horas tinha que estar no Porto para ter aulas na faculdade. Portanto, a experiência numa albergaria foi uma loucura, mas felizmente também foi lá que permiti elevar a minha qualidade e depois, mais tarde, ter a proposta do Braga. E, portanto, também sou grata por isso, por essa experiência, mas é que, como te digo, tem muito a ver com os recursos. Numa albergaria, na Casa do Povo de Martim, tínhamos um treinador, um adjunto às vezes, o fisioterapeuta às vezes nem aparecia. Agora, não, profissional, temos não sei quantos treinadores, o staff, às vezes, quase que é mais numeroso do que as jogadoras. Isso, penso nos jantarmos de Natal, nessas coisas. Agora estamos nesta época natalícia. Mas, pronto, é completamente diferente. Temos outra capacidade, outra qualidade e é isso que falta, no fundo, no futebol feminino, é conseguirmos ter essas condições todas, em todas as equipas, porque isso era fundamental. E é fundamental para o crescimento da modalidade. Da modalidade. Ok. Tu falaste nos estudos, o que é que tu tiraste? Conseguiste sempre conciliar com futebol e faculdade, escola e isso? Conta lá como é que foi também o percurso académico aliado ao desporto. Olha, foi complicado para conciliar. Foi um 31, mas, felizmente, consegui conciliar tudo. Como você disse, na altura, quando eu fui para a faculdade, fui estudar para o Porto e foi quando eu fiz a transição do Martim para o Boa Vista. Estive no Boa Vista duas épocas e depois, na fase seguinte, continuei na faculdade, o meu curso era 5 anos com o mestrado. E eu fui para a albergaria. Aí foi uma fase mais complicada porque era longe e então eu estava a morar em Barcelos, estava a estudar no Porto e a jogar em Aveiro. Basicamente, essa era a minha vida. E depois, na parte do mestrado, foi fácil conciliar porque ainda era amadora, mas no segundo ano, no último ano em que tinha que fazer estágio, já estava no Braga como profissional. Então, felizmente, tinha um tutor de estágio fantástico e, basicamente, eles conseguiram proporcionar todas as condições para que eu conseguisse dar aulas. Eu treinava todos os dias de manhã. Às vezes, ia mais cedo, dava a minha aula aos miúdos, depois ia treinar, depois saía para a escola outra vez. Coisas desse género, mas consegui conciliar sempre. Com alguma dificuldade, mas ficou bem com isso. Faz parte do atleta desportista. Tu és licenciada em que já agora? Ciências do Desporto e tenho mostrado em ensino. Ok, ok. Nós estamos de esporte, mas... Mas isto é o teu futuro, sabes disso, não é? O quê? Porque o Ricardo também é cheio de futebol profissional e também estuda. Mas estudo, sim. Tipo, pronto. Já, também. Tenta, tenta. Não, estudo, estudo, estudo. E quando estás a tirar, Ricardo, já agora? Estamos a tirar os três Marting. Estamos a tirar os três Marting, exatamente. Eu sendo o mais aplicado do grupo. Sendo o mais aplicado do grupo. Não sei. Olha que nós, às vezes, atletas, gostamos de nos baldar um bocadinho, não é? Não, não, não. Não, mas não és o pior. Não és o pior. Não, o pior dos três não sou. Não, não, não sou. Não, bem não. Isto é assim, vamos expor as coisas. Tu tens, eu jogo futebol e estudo. Tens um, o Algarvio, que mora numa vivenda sozinho, a cinco minutos da faculdade. E tens outro que mora a dez minutos da faculdade e só lá vai quase quando lhe apetece. Aí, que exagero, que exagero. Que exagero, que exagero. Olha, mas tu estás com a postura típica do atleta. Ninguém compreende a nossa vida, não é? Não, não. Nós sofremos bastante, não é? E depois outros têm casa, cinco minutos da faculdade, dez minutos da faculdade e choram. E nós, ali com aquela vida, a viagem dura. Depois pedem boleia, não é? Pedem, pedem boleias. Há uns que moram cinco minutos e depois ligam uma pequena boleia todos os dias. Agora está a chover, não é? Pois agora não é. E depois de tempo é mesmo assim. Bom, tu és a questão de ligadoras que gostas de treinar ou cortas-te um bocadinho aí nessa parte? Não, eu adoro treinar. Aliás, é até a parte, pode parecer um bocado estúpido, porque toda a gente gosta de jogar. E eu também gosto de jogar. Particularmente gosto de jogos grandes. Adoro-os. Acho que é a melhor coisa. Por mim, todos os fins de semana tínhamos jogos grandes. Mas treinar, adoro. É onde eu me sinto na minha praia, por acaso. E acho que todos os treinadores que trabalharam comigo conseguem facilmente perceber isso. Porque eu nos treino estou sempre 101. Sempre a andar. Está bem. Nunca finge-se aquele alusãozinho ou às vezes dói um bocadinho mais só para... Não, eu dói e eu vou na mesma. Eu vou na luta. Por isso, acho que é de mim. Eu sou muito disciplinada nessas coisas. Uma vez, Ricardo. Eu adoro treinar e sempre no limite. Aprende. Aprende. É assim que tens sucesso. É assim que tens sucesso. Estás a perceber? Não, ele disse. Ele disse. Ele finge alusão. Ele... Não, não. O uísque. Está a doer o uísque. Não, não. Acho que nunca aconteceu. Não, não. Não. És empenhado. Sempre ali a 101, não é? Como eu. É. Todos os dias. Todos os dias. Quando o míster vê que 101 não chega, eu dou 102. Ah, muito bem. Ok. Ai, ai. Anda, Tiago. Calma, espera. Antes do Tiago posto, Tiago. Só tenho mais uma pergunta que é perguntar-te como é que foi ganhar já a Taça de Portugal. o campeonato e a supertaça. Que isto já é um palmarés. Já, já tem. Só para verem. Internacional lá. Campeão nacional. Só para... E estou quase a ganhar uma liga dos campeões. Quase. Quase. Mas vamos... Pode ser que eu... Quase. Teve quase a ganhar uma liga dos campeões. Exato. Foi. Quase. Estive muito perto. Não. Sim. É assim. São troféus todos diferentes e foi numa altura... Diferente. Todos eles tiveram um significado especial. A Taça de Portugal é uma prova muito mítica no futebol. E, portanto, foi especial nesse sentido. E jogar no Jamor e toda aquela envolvência foi fantástico. Depois o campeonato foi numa... Aliás, vou começar pela supertaça porque foi a seguir. Foi numa altura do Braga em que nós tentámos tanto ganhar títulos e não estávamos a conseguir. Quando ganhámos a supertaça foi um alívio. E eu que já estava no Braga desde o início do projeto. Foi mesmo missão cumprida. Ok, agora posso sair daqui e não estou a brincar. Não foi isso que eu pensei. Mas foi do Gênesis. Ok, finalmente conseguimos ganhar alguma coisa tantas vezes a chorar e finalmente vamos sorrir todas juntas. E também tinha... Minha colega estava lá desde o início e foi mesmo uma sensação de alívio. E pronto. E o campeonato é fantástico. É uma recompensa de um ano de trabalho e foi incrível. Ok, ok. No fundo é a validação de todo o esforço, todo o empenho ao longo do ano, acaba depois com a vitória. Sim, exatamente. Exatamente. É isso mesmo. A gente trabalha o ano todo e depois se não ganhas nada, não chega só aquela pequena satisfação ao fim de semana de ganhares porque tens sempre um propósito maior que é no fim vencer os títulos e isso é que realmente conta. E depois desse campeonato houve jantarado ou não houve? Ah, houve, houve. Mas não posso contar por menores. Já, claro. Bom, esta é aquela pergunta clássica que é histórias de balneário. Queremos as melhores histórias que tu tens, as que podes contar, tudo o que poderes, conta-nos. É sim, olha, nós no balneário, não sei se estás a perceber, não é, mas um conjunto de mulheres é uma coisa difícil, não é? Não sei se vocês conseguem imaginar. Talvez, talvez. Não, vocês imaginam aqui, mas aquilo ultrapassa. Ok. Mas pronto, mas assim, histórias de balneário, olha, eu a única coisa que eu me lembro de me ter marcado e porque nós falamos agora dos títulos foi que na altura que nós tivemos o jogo em que ficamos campeões nacionais, eu lembro-me de, não é, eu saímos, eu depois estive a fechar e queria ir até com a minha família, então cometi o erro de sair pela bancada. Então fui parada por toda a gente e quando cheguei ao balneário aquilo estava tudo virado, pernas para o ar. Eu não fazia a pequena ideia do que é que tinha acontecido ali. Olha, estava tudo sujo, tudo cheio de champanhe, elas estavam todas malucas e eu entrei em estado de choque, fiquei-se, o que está a passar aqui? E depois eles disseram, ah, o Presidente vai falar, o Presidente vai falar, ficamos todas na roda e pronto, e ele entrou e veio falar e eu só percebi o que é que se passou no balneário. Passado uns dias saiu uma reportagem e alguém esteve a filmar o que aconteceu no balneário e foi uma loucura. Portanto, a única coisa que me marcou assim realmente no balneário foi isso e depois claro, há sempre aquelas palestras antes dos jogos grandes, que tu sentes ali aquilo, sentes ali aquela emoção e o arrepio na pele e portanto nós até, eu acho que nós apesar de sermos mulheres, até somos calminhas nos balneários, não acontece assim nada muito extravagante. Agora o Ricardo está a dizer, a coisa nós vamos continuar, os homens é... Nós agora estamos numa fase do balneário que a malta já está andando uma de fazer partidas, esconder roupas, mas é que já se está a levar a um nível extremo. A seguir contra uma partida. É que já está num nível extremo, então estamos, a semana passada, há jogadores que moram lá ao pé do campo, são de longe, e deixam lá o carro, estão na casa deles. Houve um jogador da minha equipa, duas da manhã, toda a gente está a dormir para o treino da manhã a seguir, o que é que ele faz? Acorda. Foi ao carro do outro, 30 rolos de papel higiênico à volta, tal, 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 o gajo no outro dia a seguir chegou ao balneário e não falou com ninguém. Não disse nada, dois dias depois, chegamos ao cacifre do gajo que pôs o papel, a roupa toda, 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 cheia de farinha, molharam-lhe as camisolas todas, ele teve que ir para a casa de manga curta, com 5 graus. Também nem é nada. Não, vocês elevam isso, nós lá, ok, nós escondemos uma pecinha ou outra, e alguém vai para casa sem cuecas, sem sutiã, está tudo bem, mas não há problema, mas assim, olha, agora que estávamos a falar, lembrei-me de uma coisa engraçada, que também aconteceu no balneário, acho que foi no final de um treino, no primeiro de maio, vocês já sabem que é um estádio velhinho, não é? Mas ainda assim tem condições espetaculares para aquilo que nós estamos habituadas no futebol feminino. E eu fui para casa das primeiras a entrar, e vi uma cena preta a passar no chão, e eu fiquei assim, se é um rato. Então elas vinham atrás assim, malta, eu acho que tem ali um rato. maldita a hora que eu disse, eu acho que tem ali um rato, porque elas pegaram, começaram a pegar nos telemóveis, lanternas, e andavam a ver. Olha, de repente sai uma ratazana enorme, enorme mesmo. E elas começaram, olha, começaram-nos todas aos gritos, subimos todas para cima dos bancos, e depois o nosso diretor entrou e mandou um ponto a pé no rato. Entretanto o rato desapareceu, e eu acho que ele provavelmente nunca mais vai voltar ali, mas também foi numa situação engraçada de balneário. Deixa-me só pegar nisto, porque está em rato, e eu tenho uma de rato. A semana passada, estes mesmas pessoas, os lugares que moram lá, que vivem pé, que são de longe e vivem lá pé do campo, tinham um rato em casa, tiveram para aí três dias. Houve uma altura que conseguiram não matar, dois dias depois, está outra pessoa, está no balneário, na boa calçar as botas, o pé não entra. Não, 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 olha, tens que educar os teus colegas, por amor de Deus. Tipo, eu não vou contar, né, porque você já, mano. Que nojo! Que duro, foi bem mal. Ainda bem que eu nasci mulher, porque se eu não conseguia conviver num balneário, dá uma música. Então, olha esta, Ricardo, olha esta. Dá-lhe, dá-lhe. Foi no guia. Estavam, tipo, a arranjar, né, lá o balneário, e disseram, façam tudo, menos tocar no cano. O que é que eles foram? Colar, claro. Fomos treinar, chegámos lá, balneário alagado, tudo molhado. É isso. E há mais, há, tipo, sei lá, saírem para, esperarem para sair do banho, tipo, todos despachados, não sei o quê, e fizeram um frasco com misturas, tipo, de vários perfumes. Então, era mesmo horrível. Então, estás a sair do balneário, já todo preparado, não sei o quê, levas com aquilo aí em cima. É estragar logo o charme. Não se faz isso, não se faz isso às pessoas. Falar nisso, Ruto. Tu és aquela jogadora que vai para o treino de manhã, faz treino, ou perdes tempo a levar a roupinha quando deve ser, mesmo sendo só um treino. O Ricardo insiste nesta pergunta porque o Ricardo é a segunda. É a segunda opção. Ele vai, não é? Eu nunca vi o Ricardo de fato treino, nem nada perto disso. Eu não tenho fato treino. Não tenho, olha, eu tenho. Só para dormir. Para além do futebol, também dou treinos. Então, como bem que eu dei treinos, não é? De fato treino. Mas, eu vou sempre também como tu. Pinta máxima, tudo direitinho. Tem que ser. Ah pá, estou a sair de casa, não é? O Ricardo aprova, o Ricardo aprova. Por isso é que ela foi a melhor convidada de sempre deste podcast. Tempo. Os outros todos vão de fato treino. Yep. Ok, faz sentido, mas eu gosto, não sei. Sinto-me bem, saio de casa, pelo menos. Não, é assim, fato treino é para quando estás aqui em casa, tranquilo. Não é aquilo, ah, vou relaxar um bocadinho, fato treino. Ah, hoje acordei, eu não consigo acordar e dizer assim, ah, vou vestir um fato treino. Parece que uma pessoa não manda aquela pinta, não é? A disposição é a outra. Perdes uma disposição ao dia. É, vai relaxado para o treino. É, isso é isso. Não, mas eu estou compreendo, compreendo. Estes de casa bem arranjado, não sei o quê. Claro, é logo outra coisa. Imagina, joga assim o peito, estás logo todo... O cara joga o dia de outra maneira. Exatamente, faz confiante, chegas lá e depois alguém diz, ei, olha, hoje está, essa calça, esse casaco está no ponto. E tu ego lá para cima. O vá-feedback é muito bom, o vá-feedback é muito bom. Depois chega a jogar o campo, não sei o quê, faz logo dois ou três golos e tal. Não. Eu não. O Ricardo também não. Não, 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 também não. O Ricardo é lateral. Imagina, se tu não renderes dentro do campo, pelo menos fora do campo já estás a render mais que os outros. Exatamente, não é? Tens que conseguir alguma coisa de positivo. Eu também acho que é assim, olha, eu acordo, preparo-me, às vezes o treino até pode correr mal, mas depois eu visto-me outra vez e está tudo bem. Por isso é que o meu lugar no balneário é o mais próximo do espelho. É! Nunca vi um homem tão vaido. Juro que é mesmo. Nunca vi um homem tão vaido. Ele consegue ser muito pior do que muitas mulheres que eu conheço. Ah, mas eu tenho a certeza absoluta. Eu que conheço o Ricardo, eu tenho a certeza absoluta. Eu acho que do nosso grupo de amigos, se que vá, tens tipo uma pessoa acima de ti mais vaidosa, duas, e tu ficas ali top 3. E há. É isso, não sei, não sei. Mas está, já, há um 3 mais próximo. Há um terceiro próximo. E o Ricardo. E há. Mas vá. Mas continua assim, Ricardo. Estás aí bem, estás aí bem. Claro, claro. Se eu me senti bem... Claro, já. Ai, ai. Bora. Agora temos aqui um jogo para ti. Este é fácil. Este ainda é soft. Vamos só dar. E ela é de si. Não, este é tranquilo. Vamos te dar. É uma pergunta com duas hipóteses. Só tens de escolher. Não precisas justificar. É o que é que gostavas mais. O que é que tu preferias. Exato. Cuidado com essas perguntas. Não, não, não. Estas são leves. Estas são leves. Estas são leves. Quer dizer que vem aí pior. Não sei. Não sei de nada. Vem, vem, vem. Bem, sou eu. Ok. Vamos nessa. Vamos. Sou eu. Depois é o Tiago. É um de cada vez. São por seis. Não é para fazer como eu fiz no último. Bem. Prefere jogar à chuva ou com sol? Sol. Claramente. Ok. Ela é a melhor convidada de sempre. Desde o podcast. De sempre. Deve sempre ser guarda-redes. Mas eu acho que chuva esquece. Eu morro ali de frio. Não vale a pena. Sol é fantástico. Sol. Brilho. Brilho. Eu sei. Estás a pensar. É o brilho. Olha, a próxima edição vai ser os dois que usam de vídeo que eu faço só com ela. Estou mesmo a identificar, mano. Estou mesmo a identificar bem com ela. Eu juro por tudo. Cuidado. Ainda tenho outras perguntas. Pode ser que fique... Não. Está bem. Está bem. Ele está bem. Já está lá. Já está. Já não dá para descer. Bora. Ferreira ou Rocher ou Montserri? Ferreira. Claro. Fácil. Essa é fácil. Essa era muito básica. Ler mentes ou ver o futuro? Boa pergunta. Ler mentes. Também. Também. Já. Concordo. É pá. Eu vou dizer que concordo. Não. Imagina. Estás a ver um filme que já sabes o fim perde a graça. E não é só. A tua vida perde a completa piada. Já sabes o que é que vai acontecer. Pela adrenalina. É assim. As mulheres gostam de saber tudo ao pormenor. Mas eu ainda gosto de manter aquela coisa. Ah. O que é que vai acontecer? Será que... Há sempre a piada. Vai. Poderias entrar num filme chicano ou numa novela brasileira? Isso é um bocado difícil. Mas ia a um filme chicano. Pode ser. Ok. Ok. Preferes utilizar salto alto ou ténis? Ténis. 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 Ok. Sempre não. Pronto. Há aquelas ocasiões que uma pessoa tem que meter o salto e tal. O Ricardo já está aí. O Ricardo está aí. Eu também. Às vezes também mete o salto. Quando se não ocasião. Houve uma vez que olhei para o Ricardo. Ele lá para ir para o treino. Eu estava com 1,80m. Estranhei. Olhei para baixo. É assim. Ai, ai. Ai, Ricardo. Estão lixado. Périas. No teu tempo livre preferes ver filmes ou ver futebol? Hum. Ver filmes. Futebol. Já tenho futebol todos os dias. Exato. Faz sentido. É verdade. É mesmo isso. Para já. Prendo agora nisto. Qual foi o filme mais recente que viste e que já se podes recomendar? Olha, eu sinceramente, nesta fase, estou numa fase mais de livros e séries. Não me faço ideia qual foi o último. Acho que foi qualquer coisa, operação especial ou assim uma coisa na Netflix. Eu acho que viste a carteira. A carteira. A carteira que viste. A carteira que viste. A carteira que viste. É aquilo do Natal. Decide. Calma. Hoje, agora vou... Calma. Ricardo, vou tentar não lixar isto. Hoje perguntaram... O nosso grupo de amigos está a fazer o Amigo Surpresa. O Amigo Secreto. O Amigo Secreto. O Amigo Secreto, exatamente. Sim. E hoje perguntaram-me... Pediram-me conselhos para dar uma prenda ao Ricardo. É pá, estou a tentar não lixar. Queres ajudar? E perguntaram... Eu não quero denunciar a pessoa. Exato. É que eu estou boa a sentir que eu vou dizer o nome da pessoa a certa altura. Pois vai, vai. Não vou não, não vou não. E então ele ou ela perguntou-me... Calma, calma. Calma. Perguntou-me... Perguntou-me... É, puto. Perguntou-me se o Ricardo era mais de séries ou de filmes. E eu disse-lhe, não. O Ricardo de séries esquece. O Ricardo come os filmes todos. Eu acho que se eu falar de um filme... Puto, eu acho que o Ricardo já viu os filmes todos. 98% dos filmes o Ricardo já viu. Pelo menos a Netflix. Em magia. Não, mas faça. A quarentena foi... A quarentena foi... Disse que estudava. Estudava, claro. Estuda, estuda. É. Estuda nos tempos livres. Impossível. Porque ele nunca tem. No tempo livre. Só para ver o que... Eu estou a ver um filme há quase duas semanas porque não tenho tempo. Não tenho tempo para... Tenho que estar sempre a estudar e a fazer trabalho. Sim. É muito ocupado. Sim, claro. É. Olha, eu na altura que saiu a última temporada de Game of Thrones, eu deixei de estudar e eu dediquei-me só o mesmo àquilo. Portanto, as vezes eu mesmo... Lica para os filmes. Também a escola não é preciso para nada. Não. Pois não. O que é que eu ensino? Ainda não consegui... A mim nada. Ver nada prático. A mim nada. E olha lá. Já agora que tu vês séries, tu entraste numa série, gostavas de ser uma protagonista. Ou aquele ator secundário, mas que é um veneno e que faz parte da história toda, mas não tem aquele protagonismo. Não tens de curar tanta fala. Não tens de ter tanta preponderância. Não. Eu não... Veneno não é comigo. Protagonista, sem dúvida, ali, salto alto e para arrasar. Ah, não. Agora é mesmo veneno. Só mandar aquele ligar e estragar com a história. Logo. Está vendo? Juntar as pecinhas. Isto é meu. E pronto. E está bom. E não mexe. Num filme entre ser o herói ou o vilão, o herói, 100%. 100%. Por amor de Deus. É para isso que eu trabalho. No futebol. Não sei. Não, não, não. Será que não dá aquela piada? Também consegues. Mexe ali com a história. Vocês são maquiavélicos, não são? Nem imagino. Nós os três. Juntos. Os três juntos. Não dá um miteiro. É o que se estima a dizer. É perigoso. Ih, já rebentei convosco. Não, isto é teu. Isto é teu. Isto é teu. Exatamente. Foi isso que vocês disseram. E é verdade. E nós somos de ferro. Nós somos de ferro. No último. Acho que foi no penúltimo. Penúltimo. Tivemos um convidado a gozar com o Ricardo. O quê? Cinco minutos? Pai. De seguida? No último. Penúltimo. Penúltimo. O Bruno. O Bruno. Ele gozou comigo por tu. Mano, com o teu quadro, moço. Já esqueceu. Quadro com... Que o quadro é parecido ao Ricardo. Já. Dizem que aquilo era um autorretrato. Mas pronto. Não, mas parece que ele conseguiu recuperar bem. Já nem se lembrava. Eu acho que ele ainda estava a pensar no que é que ele disse. Mas pronto. Ricardo, segue. Já passou, ok? Já. Não, 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 não. Estou à vontade. Uma pessoa pouco exata também tem que saber se é gozada. Então, e só para continuar e acabar isto aqui das séries, qual é que é a tua série favorita? Deve ser Game of Thrones, para estares a... Sim, foi uma das que eu mais gostei de ver, por acaso, sim. E é a tua preferida? Consegues dizer que foi a tua preferida, então? Sim. Das poucas, porque eu não ando a consumir tanto estas drogas como o Ricardo. Não, eu fui mais o período da quarentena. Logo o início, quando viemos mesmo para casa ao início, aí foi. Então estava mesmo mal. Foi, ele, filmes dramáticos, não é? Romances, tudo. Foi tudo ali. E o romance não, ok, pronto. Não, não é a minha cena. Então, o que aconteceu nessa altura, no início da quarentena, é que, tipo, tu vai aos sugeridos, aos mais populares, e eu, tipo, metade já tinha visto. Porque não tinha mais nada por ver. Porque tu não estudas, não é? Porque só vês filmes. Não, 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 porque o meu semestre passado foi o E1. Foi. Foi. Não foi. Então, foi, foi. O semestre, não é o ano. Está bem, pronto, escuta lá, eu não queria tocar nisso. Vocês querem dizer, vocês querem dizer. Não, diz tu, é que sou sempre eu a dizer isso, sou sempre eu a falar sobre isso. Não, 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 o convidado é a Ruth, não sou eu. Está, claro, está. Está bem. Então, pronto. Ricardo, mas, olha, se queres um conselho, estuda-se. Não podes, exato, estuda, mas não podes definir um ano a partir de um momento, não é? É um momento só, pronto. Se tiveres de sair um momento mau, não há problema, segue em frente. Basta mais anos pela frente. Exatamente. Exatamente. É que o que está a aparecer neste podcast é que eu sou o pior agudo da história do IPS, de certeza. Quando eu nem sou o pior agudo dos três. Ah, assim, se as perguntas forem sobre filmes, tu estás... Olha, olha que é duvidoso essa tua resposta. Vá, estamos a desfocar, estamos a desfocar. Não, só para acabar, Tiago, tens alguma cadeira por fazer? Eu não. Tens? Eu não. Não. Pronto, está bem, está respondido. Vá, foca lá outra vez. Foca lá outra vez. Olha lá, e que mais óbvio é que tu tens durante os teus tempos de livros? Eu já te tinha dito, gosto muito de ler. Tenho uma gama muito vasta de livros, gosto de ler sobre desenvolvimento pessoal. E depois, na altura, como agora na quarentena, nem tanto, mas gosto de jogar PlayStation. Não sei se é normal para vocês, uma rapariga, jogar PlayStation agora já é mais normal. Mas antes, os rapazes ficavam um bocado surpreendidos. Senhor, meu Deus, gosto de jogar PlayStation. E isso é, ok, eu gosto. E, basicamente, é dentro disso. Ler e jogar, ver umas séries quando dá. Mas também quando dava treinos, estava sempre super ocupada a sair dos treinos, almoçar, e depois dava treinos a tarde toda, até à noite. E depois uma pessoa também tem que aproveitar para descansar. Ok, ok. Bom, acho que vou aproveitar agora. Vai, vai, vai. É, está. É teu, está para ti. Está, está para ti. Ele ficou entusiasmado. Eu ex-segui com medo. Essa pergunta, até é fácil. Qual é o teu talento escondido? O meu talento escondido? Isso é uma pergunta... Com rasteira. Com rasteira. Tem rasteira. Não, não sei. Eu acho que sou boa a motivar e a liderar. Acho que isso é um talento escondido, algo que nasceu comigo. E acho que também acabei por desenvolver quando passei a ser guarda-redes. Porque lá atrás eu gosto de mandar uns beatites e fazem isto. O que é que mandas? Não te esquece de... O que é que mandas? Não te esquece de... O que é que mandas? O que é que mandas? E acho que sim, é isso. E pronto, eu também só aceitei fazer parte disto. Vocês disseram logo nisso. Tu é que mandas? E eu, ok. Ah, pronto. Estou em casa. Estou em casa. Estou na minha praia, pronto. Não, putz, eu não mando nada. Eu só edito. Não, desculpa. Mandámos os quatro. Pronto, vá. Vamos, pronto. Já mandou só uma pessoa e já estamos aqui... Não, se a Ruth disse isso, nós temos que mandar também. Eu só estou aqui para cumprir ordens. Eu aqui não mando nada. Oh, para mim isto podia já estar no vídeo. Não, isto vai já entrar. Nós vamos entrar sempre. Vai já entrar. Nem se corta isto. Nem se corta, putz. Isto entra em uma vez assim. Temos só a dizer que na próxima temporada vamos ser quatro. Nos deixarem, se não abandonamos isto. Se não, pronto. Eu vou pensar. Tenho que pensar. Vou ponderar. Ok, pronto. Nós depois avisamos qualquer coisa. Ela pode já ter algum substituto aí na mente e vai correr connosco. Ah, uma lista deles. Pronto, olha. Acontece. Também nunca tivemos... Tem que se aplicar. Ok, pronto. Apliquem-se um bocadinho, ok? Ok. É mais para ti. Ok, ok. Vou-me esforçar. Na próxima temporada vou-me esforçar. Está bom mesmo. Ai, ai. Não, então... Vamos para... Este é o nosso jogo mais mítico. É o jogo que fazemos todos os episódios. Chama-se... Ai, ela já está com medo. A cara a ver. Achas? Não, chama-se... Faz falta. Nós vamos dar cinco perguntas. Assim, difíceis de responder. Achamos nós. Para ti pode ser fácil. E tu tens uma ajuda que é o faz falta. Se houver alguma que tu não queres responder... Usas a ajuda, diz faz falta, paras o jogo... E não respondes. Só podes usar uma vez... Em cinco perguntas. Que bonzinhos que vocês são. Epá. Tento com medo. Posso começar eu? Começa, começa. Querem que eu comece a abrir? É, Rui. Isto é o que vocês fizeram. Tendendo é nosso. Porém, eu vou começar a começar com isto. Olha, não é para sangrar. Porque eu não posso ir para o hospital. Porque isto agora está tudo cheio de Covid, ok? Não duvente já comigo na primeira. Senão eu digo que faz falta cinco meses. Ok, então vá. Vai uma levezinha. Ruth, se pudesses dar contacto em alguém. Quem seria e porquê? Vocês não estão a ver aqui. Eu sou um anjinho. Eu não ia dar contacto em ninguém. Essa pergunta é difícil. Pode ser qualquer pessoa. Esta até é aberta. Esta até é aberta. Pode ser uma pessoa próxima. Que tu gostes, que tu não gostes. O que tu quiseres. Tem que dizer nomes. Imagina, se for tipo ao meu pai. Ou à minha mãe. Não precisa ter o nome. Não. À minha prima. Um ex-treinador meu. Ok, ok. Tem que haver um nomezinho a sair. Já está, já disse. Já, nós ouvimos. Se não ouviram é porque isto falhou. Isto falhou. Isto falhou. Eu não tenho culpa. Tem que justificar. Tem que justificar. E aí, porquê? Tem que justificar, não é? Acho que é básico. Nós, quando um treinador tem determinadas posturas, ou então tem uma atitude contigo que tu não consegues compreender e, no fundo, se comprometer muito aquilo que são as tuas ambições e pôr em causa o teu caráter, ficas melindrado com isso. Então, se calhar eu pegava num taco e, naquela altura, dava-lhe o taco. Agora já não quero saber, mas na altura fiquei... Só naquela altura. Foi só naquela altura. A Ruta é boazinha e ela não faz mal a ninguém. Pois é, depois tive que renovar energias e esquecer a situação, mas, talvez, eu acho que é a única pessoa que eu dava com o taco. Ok, ok, está escondido. Mas já está. Vais tu? Eu já sei qual é que eu vou escolher, achou? Qual foi a pior jogadora que já jogaste? Ok. É assim, já apanhei muita gente com uma qualidade limitada. Não vou dizer nomes, mas havia uma jogadora que chegou ao nosso contexto e os treinadores compararam-me com uma jogadora portuguesa, a Andrea Norton, que é internacional também, foi a minha colega no Braga, disseram, esta vai ser a próxima Andrea Norton, uma jogadora super completa, e eu acho isso, da Andrea Norton, uma jogadora super completa. Quando ela chegou lá, nem um passe sabia fazer. Flop. E eu, ok. E Chica Bala. Não. Pronto, exato. E a evolução dela, pronto, foi... Valeu, valeu. Foi um ano em que... Acho que podíamos aceitar. Sim, sim. Diz um nome à toa e fala... Diz um nome à toa e é isso, não. Tipo Carla. Era estrangeira até eu... Ah, então... Era chinesa, era chinesa. Era chinesa. Faz conta que era uma Maria. É uma Maria. Era Maria. Era Maria. Era. Está ótimo, está ótimo. Bem, agora sou eu. Epá. Já houve alguém, e se sim quer saber quem, que te disse... Não, tem que ser. Tem que ser. Que te disse que o futebol era só para homens. É assim, nós da bancada ouvimos muito, pelo menos no início, ouvia muito esse tipo de comentários, ou vai trabalhar, vai para casa, o lugar das mulheres é na cozinha. Portanto, eu não te sei dizer, assim, estás a ver nenhuma pessoa em específico que me tenha dito isso, até porque as pessoas, normalmente não é uma pessoa que se rodeia, são pessoas que, no fundo, acreditam naquilo que tu estás a fazer. E, portanto, até mesmo a minha família, que é um bocadinho reservada, na altura tinha algum desconforto por eu querer jogar futebol, mas nunca me disseram, olha, o futebol é para homens, não vais seguir esse sonho, não se enquadra em ti, acho. Pronto, da bancada, sim, pessoas desconhecidas. E tu também sofres disso, certamente, quem está a ver os jogos, às vezes, tem um vibe e, pronto, diz coisas absurdas, mas, assim, alguém em específico nunca, ninguém me disse. Mas, se vocês quiserem dizer, podem ser os primeiros. Pai, eu penso que não, eu penso que não quero. Não, não, não. Não querem ser despedidos, não é? Não querem ser despedidos. Despedidos pelo Ricardo. Ricardo, queres me despedir? Não, não, eu não estou despedindo. Se quiseres ter uma justa causa, eu digo, mesmo não achando isso, olha... A Ruta é que despede. A Ruta é que manda. Ah, pois é, pois é. Ah, pois é. Vai ser despedido, vai ser despedido. Não posso ter uma segunda oportunidade? Eu só tenho um pedido a fazer à patroa, que é tipo, se eu continuar cá, compra-lhe lá uns fones, como deve ser. É, 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 mano, depois do Natal nós falamos, pode ser, pode ser. Eu vou dar o subsídio, férias de Natal, subsídio de Natal, qualquer coisa para vocês... Olha, já valia a pena. Investirem, não é? Obrigado. Dar-lhe um salto alto para ti, pronto, para ir aos fones. O Tiago ainda tem que descobrir o que é que ele quer. O que é que ele gosta. Olha, calma-te de boca. Calma-te de boca. Bem, vá, próxima pergunta. Bora, Dani, continua. Sou eu. Querem que eu lixo ou... Não, eu nunca faço eu a difícil. Não, é que tu quiseres. Eu nunca faço eu a difícil. Fiz duas escolhas. É, pá, eu vou fazer eu a difícil. Vá, bora, bora. Eu faço, vá. É, pá, isto é duro de eu até dizer. Putz, eu não me sinto confiante a dizer isto. Então vai a outra. Lembra-te a ser uma oportunidade. Eu vou assumir, eu vou assumir, eu vou assumir. Já que já vou ser despedido, vou em grande. Qual é a jogadora que vai à seleção e que tu achas que não merece ir? Bem, vá, se que amanhã o meu trabalho está feito. Ainda tenho de faz falta pousar. Vemos no centro de emprego. Vais precisar de um currículo. Ah, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Só o podcast já. Bem, qual é que era a frase mesmo? Qual é a jogadora que vai à seleção? Não, não, a frase para passar esta. Ah, ok, faz falta, faz falta, faz falta. Deixa-me pensar. Isto era muito mal se eu respondesse. Não é que eu esteja a pensar em alguém concreto, mas... Não, não, não. Nós precisamos de um faz falta já há algum tempo. Sim, precisamos de um faz falta. Eu acho que este é pior que a que vem em seguida, digo eu. É fogo, é fogo, então não é porque estás a brincar. É fogo. Ok, então faz falta. Ok, ótimo. Pronto. É melhor. Pronto. Agora, Kiago, fechas tudo. Vocês queriam me lixar, não queriam? Claro, é o mesmo que este jogo. Puta, eu gosto na parte sincero. Acho que está muito sangue. Pode ser, eu gosto de jogos de ação e tudo, olha. Agora, ando a jogar Last of Us, a parte 2, por isso aquilo é só tiros e sangue e pronto. E sangue. É isso, olha. Bom, alguma vez ficaste contente por uma derrota só por teres ficado no banco? Imagina, e a titular fez um ganda frango. Um ganda frango. Perderam de culpa dela. Aquele frango aos 89, 90. Fizeram um atraso, ela não se sentou na bola. Aí, olha. Passou-lhe no meio das pernas. Vocês são mesmo malzinhos, é o que eu digo. Mas não, vou ser sincera. Por erro da minha concorrente, ou assim, não. Nunca fico feliz porque, felizmente, tento sempre potenciar um bom ambiente no grupo. Porque nós guarda-redes temos sempre um grupinho mais específico. Trabalhámos juntas e acabámos por ter, se calhar, uma ligação diferente depois daquilo que é a ligação com o resto da equipa. E por isso nunca, também eu sou boazinha, já disse que era boazinha e, portanto, também não desejo mal às outras pessoas. Mas sim, no meu último ano do Braga tive alguns jogos em que eu fiquei no banco e, por as circunstâncias que eram, opá, devo admitir que algumas derrotas deram-me ali aquele coisinho, aquele gostinho, assim. Pronto, opá, olha, karma do género, mais ou menos. Paciência, é o que é, não é? É verdade. Vai, é verdade? Vai, Ricardo, agora vais dizer o que tu disse, Xembo. Não, não vou dizer, porque não foi, porque não foi que usou a ajuda. Eu já vou ser despedido, eu já vou ser despedido. Por isso é que eu estou a fazer com o tempo duro para rentabilizar o meu último episódio. Ah, ok, ok, ok. Não, mas olha, passaste-se a fazer-se nisto. Foi difícil. Bom, achas que estivemos bem? Estiveram, tiveram, vocês queriam me lixar. Então, calma. Mas não conseguiram, porque eu é que mando aqui. Foi, então era isso mesmo que eu ia pegar. Ai, era também, ai, puto, três, meu bromo. Só caí, só caí. Já, mano, já, mano, três, meu bromo. Mas é que eu quero fora, então. Ruto também faz, não, que os patrores não fazem isso, os patrores não fazem isso. Ah, pois é, pois é, pois é. Ah, não, eu não sou aquele tipo de patrão que eu estou em cima. E eu sou o patrão que ajuda os funcionários. Ok, ok. Pô, meu Deus, vocês tinham que me estudar melhor. O Google não diz essas coisas, vocês tinham que me espelhar. Não havia nada disso no Google, por acaso. Mas pronto, como tu, a partir de agora, tu me mandas nisto. Já tens mandado, mas agora és oficialmente a líder disto. E é o último episódio da temporada. Portanto, tens o direito, se quiseres perguntar alguma coisa a alguém, ou as três, ou quiseses queimar alguém e isso, tens a tua oportunidade. É agora ou nunca. Olha, é assim, eu já percebi que eu tenho que dar uns fones ao Rui, uns saltos a ti, e agora fiquei curiosa para saber o que é que o Tiago gosta. Daquilo é chão. Eu quero tintas. Não, não, não pode ser, não. Tintas? Ai, és tu, puta, eu não vou. Eu de vez em quando pinto uns quadros. Tintas? Aquele quadro ali ao fundo é dele. Aquele azul. Vai lá buscar o azul. Tens que misturar. Vá, vai lá, vá, vá, tu queres, tu queres, tu queres. Dá pra ver bem. Vou fazer como ao Bruno. É azul? É azul. É azul, já está pra acabar. Dá pra ver bem, mas dá pra ver bem. Dá, 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 dá. Levanta um bocadinho. Isso. Pronto, está aqui. Artista. Pronto, não é dos melhores, não é dos melhores, mas, peraí, dá pra desengastar. O quadro. A arte dele, eu faço-lhe um ataque cardíaco e isto bloqueou tudo. E aí a vais, chega. Mas pronto. Mas é, portanto, se quiseres fazer alguma pergunta clichia aqui à malta, ou para nos pôr a discutir, ou o que tu quiseres, eu também entendo. É assim, para nos pôr a discutir, eu já perspicuo e o Rui, é discussão máxima. Eu basta dizer, ai, vocês começam logo. Sempre, 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 sempre. Sempre, sempre, sempre. É discutir. É verdade. Mas pronto, é assim, não... Eu não pesquisei no Google o que é que eu deveria ter... ter visto. Vai lá, Rui, ajuda-me. Eu sei que tu estás aí ansioso para... O Rui quer, o Rui quer. Mas eu gosto do sangue, sabes que eu gosto do sangue, puto. Eu gosto do sangue mesmo de fora em mim, puto. É, pá. Então vá, ajuda-me. Tens que me ajudar. Eu sou a tua patroa, faz o que eu mando. Mostra aí que mereces uma segunda oportunidade. Mas para o quê? Para eu escolher uma pergunta para... Calma, é, puto. Eu não gosto de tempo morto, calma. Deixa-me pensar. Não, calma. Então... Ei. Uma pergunta para nos lixar aos três e que eu não me lixo a mim. Então é para lixar aos três, mano. Não, é, puto. Porque imagina. Porque eu sei como safa, ok? Calma. Então diz-me lá, qual é o objetivo deste projeto? Olha, boa. Boa, pronto. Boa, ótimo. Muito bem. Então vá, eu vou responder sinceramente. Eu quero perceber. Ah, não. Eu respondo sincero. O Ricardo é ganhar fama. É ganhar fama. É ganhar fama. O Tiago é publicar os quadros. E agora sigam no TikTok. Sigam no TikTok. Olha aí, puto, que nojo. É pá. E eu, pronto, eu venho cá para fazer um trabalho humilde, sincero. Fazer o que eu gosto. E pronto. Para ganhar dinheiro para uns fones, não é? Claro. Olha, quando comprarem o quadro do Ricardo, 50% dos lucros vão para mim. Não sei se sabem. Para mim também. Não, tu vendes os teus. Eu vendo o do Ricardo. Mas está a venda aquele quadro? Está, está. Este aqui está. Qual é o preço? É o que tu quiseres. É oferecer algo. É um bocado assustador esse quadro. É um autorretrato do Ricardo. Um autorretrato. Só com capuz. Só com capuz. Devias ter uma camisola assim que era para nós percebermos como é que tu ficavas. Ah, e tu não tens. Tu és só camisinha. Gola alta. Claro. Olha, vês. Estou adiante. Queres a minha? Queres trocar? Ah, espera que andei um episódio para vocês dois também irem de gola alta. Vamos fazer um episódio só de gola alta. Só de gola alta. Só de gola alta. Mas eu não venho, eu não venho. Ah, vês. Eu não vejo mais. Não sei se percebi. Ah, pois era. Ah, pois foi. Já. Não vou hoje. Então vá, olha. Ó, pá, isto. Bem, Deus. Mas quando eu voltar é um cabo, corte e... Ok, ok. Na boa. Estás à vontade. Olha, então vou só fazer a pergunta para fechar isto, né? E depois partir daqui é ela que manda. Nós fazemos uma pergunta só para fechar os episódios. Que é... O que é que tu sentes quando pisas o relvado? Pode justificar como tu quiseres, como uma palavra, uma frase, o que tu quiseres. Olha, sinto alegria e prazer e ao mesmo tempo também gratidão por conseguir estar a fazer aquilo que eu mais gosto e aquilo que eu lutei tanto para fazer. E sobretudo agora nesta fase da pandemia, que isto anda tudo maluco e no fundo as coisas estarem direitinhas e eu conseguir ser profissional e conseguir estar a fazer aquilo que eu gosto e nas melhores condições é sem dúvida um momento de gratidão. Acho que a palavra de ordem nesta altura, que o mundo anda meio maluco, isto daqui a pouco vira Walking Dead, mas real, com muito sangue, como alguém gosta. Por acaso já vi Walking Dead todo, pronto, está bom, pronto. Também é uma boa série. Está ali tac-tac com Game of Thrones, para mim. Mas pronto, é isso. Sinceramente é gratidão, porque há tanta gente que anda a lutar anos e anos para cumprir os sonhos e para fazer aquilo que gosta e tanta gente que até nem anda uma vida inteira sem fazer aquilo que gosta e eu tenho essa possibilidade e portanto quero aproveitá-lo ao máximo. Ok. Afeitos? Acho que foi. Ficaram sentimentais agora. Não, ficamos sempre. Normalmente até mando-me uma frase séria, mas o Ricardo acabou com isso. Acabou com essa frase do meu lado. Normalmente analiso a frase do convidado, analiso, dou a minha frase séria e depois pronto, depois acabamos, mas pronto, isso já não existe. Olha lá, acho que hoje podemos fazer, quem acaba com isto é a Ruth. Acho que sim, acho que sim. Isto acaba como tu quiseres, despertes como tu quiseres, faz o que tu quiseres. Irmos todos embora. Quiseres isto, tchau, e vazamos todos, largamos tudo e deixamos o quadro à vista, o que tu quiseres. Olha, primeiro quero... Ei, então. Alguém foi para o hospital? Espera, espera, calma, 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 sabes o que é que eu vou buscar, não é? Sabes que eu quero fazer isto desde o início, puxa. Calma, calma, pera. Pude, pera aí, puxa. Vocês queriam acabar isto mesmo em grande, não é? Já estão aí cheios de ideias e... Olha, por mim era um tico... Ouve o som, 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 ouve o som. Calma. É pá, isto demora, isto demora, calma. Ouve o som, ouve o som. É que eu... Ah, bem... Ouve o som. Pó, era isso que eu estava a pensar. Puto, não ouves o som. Ah... Já não tens pinta de guarda-redes. Ai, mas... Opa, pronto. Esta agora é que doeu. Esta foi para acabar. É que eu era guarda-redes. Eras, disseste bem. Era, exato. Depois a minha carreira acabou. Mas olha, já agora conta-me porquê. Porquê é que acabou? Pá, porque os pezinhos não davam com as mãos. As mãos estavam ótimas, a altura também estava ótima. Depois os pezinhos... Aquilo, olha, pronto. Não dá para todo, não é verdade? Não acompanharam o crescimento. Não acompanharam a qualidade. Tu caí aí na ferida, não foi? Foi, doeu agora. Agora vou te soltar triste, embora. Ui, mas mostra. Mostra as dúvidas. Vais embora, sim. Mas mostra, mostra. É que fica assim. Olha, eu vou acabar assim. Eu já não saio daqui. É. É, calma. Não, estás bem. Assim? Estou. Melhor imagem. Também está ótimo. Ó, eu acho que vou tirar os fones e deixou o quadro. Acaba assim. É? E eu fico assim, olha. E fica só o ruto, puto. E ficava só o ruto. E dizes-te uma cena que ninguém ouve. E só ouvimos quando editarmos. E só ouvimos. É? Ok. Então espera, porque eu vou dar a cabo de vocês. É? Ok. Só um bocadinho. Não vou fechar o vídeo. Vamos só agradecer-te. Dejar-te mais a sorte. A sério, foi uma conversa top. Exato. Eu também preciso de vos agradecer. E eu, na nossa conversa anterior, disse que o Nelson não tinha influência nenhuma nisto, mas agradeçam-me. Porque o Nelson é grande pessoa e ele é muito fantástico. E tens a falar com o Nelson. O Carlos também, eles são fantásticos. E eu também tenho muito a agradecer-lhes. Mas pronto. Mas gostei muito de vos conhecer. Vou pesquisar no Google também sobre vocês. Que é para depois, no próximo episódio, vocês vão ser os convidados. Ah, pronto. Ok, ok. Agora tiramos os pontos. Então vá. Obrigado. Muito obrigadão mesmo. Mas eu vou mesmo bazar. Eu tenho ali a porta e bazei. Então vá. Então vá, bora. E pronto. E é isto. Só para vos dizer que eu sou quem manda nisto tudo.